Não reportaram os erros constatados no livro de Ciências Sociais da Sexta Classe, o que revela ter havido negligência e falta de profissionalismo. Foram desligados estas funções todos os responsáveis pela publicação de livros contendo erros. Ao todo são quatro senhores que lhes foram abertos igualmente processos disciplinares. Atenção, eles não foram demitidos, mas correm risco de responder criminalmente pelo ocorrido. Será que a Ministra da Educação também vai ser exonerada? Olá e bem-vindo a este vídeo. Quer fazer uma boa compra ou venda? Instala o aplicativo maisvendas.co.mz. Os links estão na descrição. Vá à sua loja de aplicativos e digita de forma completa como eu farei. maisvendas.co.mz e clica em pesquisar. A seguir a isso, clica em baixar que já está. Aperta o aplicativo. Permita que todas as notificações lhe entrem. Dessa mesma forma, facilmente poderá fazer compras e vendas. Há poucas semanas, meio ano depois, foram descobertos erros graves em todos os livros da sexta classe. O que colocou o povo contra os políticos e a mídia fez de tudo para que houvesse pressão por cima dos responsáveis pelo ocorrido. De imediato foi aberto o inquérito, que se entende que tenha sido aberto por vergonha, onde se buscava encontrar o responsável pelos erros. Antes mesmo de se chegar ao fim do inquérito e para ser mais preciso, lá mesmo no início, a tal de secretária executiva, que não sei o que ela fazia no ministério, cessou as suas atividades. Igualmente foram, depois do inquérito, forçados a abandonar o barco do ministério. O diretor-geral do INDI, a diretora nacional do ensino primário na altura dos fatos e, por fim, o chefe do departamento de gestão do livro escolar e material didático. Toda essa gente, eu nem sei quem ela é, pelo que as suas exonerações não me satisfazem. O meu ego ainda continua ferido. Essas exonerações não são olhadas pelo povo como justas e suficientes para se corrigir, através delas, o erro cometido. Vindo aqui para o canal da TVM, é notória a vontade do povo, que é o afastamento de todo o órgão superior da educação a partir da própria ministra. Bem, talvez você possa imaginar que essa malta toda fora demitida. Não, 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 não. Eles não foram demitidos. Apenas foram afastados dos cargos que eles ocupavam por indicação de alguém. O que significa que, dali, vão ocupar outros cargos. Talvez cargos que não vão exigir que eles pensem, mas sim que obedeçam regras e ordens de outras pessoas. Isso por quê? Porque para aqueles cargos que eles ocupavam, se mostraram incompetentes. Por isso, vão, a partir daquela data em que se anunciou o resultado do inquérito, desempenhar outras funções. Agora, caso se conclua que aquilo que eles fizeram pode se traduzir a crime, o que, na verdade, eu acho ter tudo para se traduzir a crime, emburrecer uma nação toda deve ser algum tipo de crime. Eles vão ter que responder devidamente aos órgãos de justiça competentes. Mas o povo acha que o tabuleiro dos zeros não foi só por essa malta composto. E que haja ainda mais gente que ficou de fora neste inquérito. Incluindo, no caso, a própria ministra. O povo tem razão. As pessoas citadas nesse tal de inquérito não são pelo povo conhecidas. O povo não sabe quais é que eram as suas funções. Quer dizer, ficamos a saber agora que eles faziam isso. Nem sequer temos como comprovar que realmente foram as pessoas que faziam isso. Eu não sei se consigo te fazer entender isso. Por isso, estamos a pensar dessa forma. Enfim, pelo menos temos algumas pessoas que são oficialmente culpadas pelo ocorrido. E isso deve nos aliviar um pouco. Agora, o vídeo de hoje termina por aqui. E eu deixo um apelo. Por favor, que vigiemos as nossas crianças. São capazes de voltar um dia da escola dizendo que no dia 25 de dezembro. Comemora-se o nascimento de Samora Machete. É muito normal. Por isso, temos que ver se aquilo que as crianças estão a estudar na escola. Bate com aquilo que nós sabemos. Ok? Eu espero que tenha chegado de maneira perfeita esta informação. Caso tenha chegado de maneira perfeita. Clique nesse like, inscreva-se. Ative o sino de notificações. E a gente se enxerga em the próximo vídeo. Por agora é tudo. Até lá. Um beijão. Chopa. Fui.